Amanhã é Dia Internacional da Mulher e a data anima os comerciantes, em especial os que trabalham com flores. A CESA Campinas espera um aumento de 40% nas vendas em relação aos dias normais. A movimentação no mercado de flores tem uma explicação. Não tem presente melhor do que a flor. Eles realmente estão mais atentos a 8 de março, Dia Internacional das Mulheres? Esse consultor tem dúvidas na escolha. No bolso, uma lista de pessoas que vão ser presenteadas. A esposa e a filha e as duas noras, né? O reconhecimento das mulheres aquece os negócios. Na CESA Campinas é esperado um aumento nas vendas de 40%. O Dia Internacional das Mulheres, esse ano, será na sexta-feira, Dia Útil e ainda na Semana do Pagamento. Fatores que favorecem a comercialização. O setor, ele é caracterizado pelo aquecimento em algumas datas comemorativas. E agora começa o ano com o Dia Internacional da Mulher. Depois a gente tem o Dia das Mães, o Dia dos Namorados. Então, essa é a primeira data que aquece a comercialização. Nesse universo florido, a rosa é a preferida. A oferta subiu de 80 mil dúzias para 115 mil esta semana. O tom mais procurado é o vermelho. As orquídeas também estão na lista das mais vendidas. Esse ano, houve um aumento nas encomendas corporativas. A pedido da empresa em que trabalha, Franciele comprou 60 botões de rosa para as colaboradoras. É uma forma de homenagear, né? Um dia tão importante para nós, né? Então, para não passar em branco. Nas floriculturas, as vendas também devem superar as expectativas. Nessa, a estimativa de crescimento é de 15% em relação ao ano passado. Por causa da demanda, os preços das flores aumentaram cerca de 20%. Um buquê de rosas custa, em média, 70 reais. Os preços no atacado para as floriculturas subiram um pouco, principalmente os produtos mais procurados, como as orquídeas e as rosas. As sugestões são bem variadas. As mini-orquídeas são a sensação do momento. Também tem as maiores, com cores exóticas, texturizadas. Se de um lado o comércio oferece tantas opções, de outro, tem quem reconhece o valor de uma relação e faz questão de presentear. Seu Clóvis já se antecipou a data. Porque a mulher é o espelho da minha vida. Obrigado. Obrigado.